No pique do Tik Tok Onde ela chega rouba a cena e também chama atenção Onde ela chega rouba a cena e também chama atenção Não tá ligando pra nada, ela faz a selva Faz carão, ela faz a selva Faz carão, as recalcadas não aguentar não Ela faz a selva Faz carão, as recalcadas não aguentar não Ela faz a selva Essa vez no Tik Tok Onde ela chega rouba a cena e também chama atenção Onde ela chega rouba a cena e também chama atenção Não tá ligando pra nada, ela faz a selva Faz carão, ela faz a selva Faz carão, as recalcadas não aguentar não Onde ela chega rouba a cena e também chama atenção Onde ela chega rouba a cena e também chama atenção Não tá ligando pra nada, ela faz a selva Faz carão, ela faz a selva Faz carão, as recalcadas não aguentar não 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 Faz carão, as recalcadas não aguentar não